O único presente que eu vou dar hoje, viu? Obrigado. Você já gostou? Você já gostou? Gostei. Passaram a fazer palavrinha cruzada. Gostei. Virou de pirado? Obrigado, viu? Não, virou. Eu te dei esse presente porque eu tô mais duro do que pau de tarado. Misericórdia. Progrediu, hein, povo. De gaianinho. Olha, eu tinha de café, hein, que pedaço. Compre um pacote desse de meia e divide e dá uma pra cada uma. Foi, a gente tava resolvendo isso ali e meia e eu não vou dar esse ano. E você, Catinha, tudo bem? Cadê a caneta? Não ganhou uma também, não? Pode, peraí que eu vou cortar o queijo. Pra que cortar o queijo? Pra quê? Pra comer. Ah, tá certo. É, leite quente. Igual a quem? Leite quente. Como é leite quente? Tô podendo, né? Tô podendo. Tudo certo. E esse sapato aí é o que você comprou? Vamos embora. Minha avó foi comigo, é. E aí, tá? Ah, bonito. Por que esse cabelo fashion? Foi da onde? Foi da... É peruca? Jack Janine, minha. É, Jack Janine. Jack Janine. Não é peruca, não? Não. Ah, tá certo. Eu peguei isso pra mostrar, ver se o amizônimo que meia de pau. Viu aí também, tio? Partiu. Por quê? Meu ombro tocou. É, tá assim, ó. Não tomei banho, não. Só mais de ver. Começou assim, né? Você vai lá pros Estados Unidos pra fazer uma coisa? Inventou o médico, um especialista, eu fui, fiquei fazendo um ano fisioterapia, quando chegou no estrago, foi que ele veio, mandou.